30 mil estudantes estão cadastrados no Passe Livre Estudantil. Quem fala sobre isso agora é o coordenador do Passe Livre Estudantil Metropolitano, Hélio Schreiner. Muito bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui na TV Assembleia falando sobre o Passe Livre Estudantil. Realmente, no dia 7 de março, sexta-feira passada, foi encerrada a inscrição para os alunos do interior do Estado. Nós estamos estimando em 30 mil alunos cadastrados até o momento. Lembramos ainda que na região metropolitana de Porto Alegre, nos aglomerados, as inscrições continuam abertas. Não existe prazo para esses alunos dessas regiões. Agora, o Passe Livre foi implantado já há seis meses. Qual é a avaliação que o senhor faz desse processo de implantação? Olha, é muito positiva. Eu acho que esse é um programa que tem um alcance social muito grande, porque ele está oportunizando alunos que antes não tinham como ir até a universidade para estudar, o seu local de estudo. E esse programa está oportunizando isso aos alunos. Então, eu acho que a avaliação é muito positiva. Eu acho que esse programa tem muito ainda em avançar. E eu acho que é um ponto ganho do Rio Grande do Sul em relação à educação. Agora, antes do Passe Livre Estudantil, se tem um cálculo de quanto o estudante comprometia da sua renda mensal com o transporte? E agora, quanto que ele, na verdade, está economizando e aplicando em outras áreas? Assim, na realidade, principalmente no interior do estado, o aluno tinha uma decisão a tomar. Ou ele pagava a universidade ou ele pagava o transporte. Então, muitas vezes ele deixou de estudar por falta do transporte. Então, hoje eu não tenho como avaliar exatamente qual é o valor que ia por aluno, porque no interior do estado existem distâncias muito diferentes. Tem pequenas distâncias e tem distância de 100, 200 quilômetros, às vezes, que os alunos percorrem por dia. Esse percentual, então, do salário do estudante poderia chegar até 30%? Dependendo da renda, sim, porque hoje um custo médio no interior do estado é em torno de 200, 250 por mês para fazer um transporte entre dois municípios. Na verdade, o Passe Livre, então, acabou parar alguns instantes, principalmente ali do interior, sendo um estímulo para retomar os estudos. Sim, sempre lembrando que no início, agora, para o interior do estado é um subsídio. Nós vamos complementar uma parte desse recurso que o aluno gasta hoje com a despesa de transporte. Mas isso houve um incentivo muito grande ao estudo. Tem comunidades onde eu tenho feito palestras no interior do estado, em que há uma procura muito grande pelo vestibular. Quer dizer, são pessoas que estão voltando a estudar, que deixaram de estudar porque não tinham como se deslocar até a universidade. Agora, senhor Schroiner, na sexta-feira encerrou o cadastramento aí para o Passe Livre. Quem perdeu esse prazo faz o que agora? Segundo semestre do ano vai ser reaberto novamente para aquelas novas matrículas do segundo semestre. O que vai ser feito? O que, na verdade, o estudante tem que já se preparar para providenciar no cadastramento e se beneficiar do Passe Livre? Ele tem que procurar a prefeitura e fazer o seu cadastramento lá normalmente. No site da Metropolã também tem todas as informações lá que são necessárias. E lembrando que na região metropolitana e nos aglomerados as inscrições continuam abertas. Nós temos hoje em torno de 1.600 alunos cadastrados e é importante que eles comecem a procurar esse direito que eles têm na região metropolitana. Tem prazo aqui na região metropolitana de Porto Alegre para encerrar o cadastramento? Não. É o aluno que decide o momento de fazer a sua inscrição. Ah, então tá. O que encerrou, então, foi o prazo de inscrição para as regiões do interior do estado. Exatamente. É o interior do estado. Ele está excluindo aí a região metropolitana e os três aglomerados urbanos. Do litoral, o de Caxias e de Pelotas. E na região metropolitana de Porto Alegre o cadastramento é feito aonde? Direto nas prefeituras também? Não, não. É nas entidades estudantis, na UEE e na UGIS. Perfeito. Agora, em quantas regiões o passe livre foi implantado e quantos estudantes estão sendo beneficiados com esse sistema? Não, ele foi implantado em todo o estado, né? Na região metropolitana, hoje, nós temos em torno de 1.600 alunos, como eu te falei, já cadastrados. No interior do estado, estamos perto de 30 mil já. Agora, isso aí dá um custo de quanto aí para o estado, mais ou menos, com o passe livre? Assim, o programa do passe livre instituiu um fundo, né? Em que tem 8 milhões previstos para o interior do estado e 8 milhões previstos para a região metropolitana e aglomerados. 16 milhões, então, ano, isso? Isso, 16 milhões ano para o programa. É um investimento social, né? É um investimento social de alto caráter social, eu acho de muita importância, que vai melhorar em muito a nossa condição de estudo dos alunos aqui no Brasil. Melhora a condição de vida das pessoas. Com certeza, onde existe qualificação profissional, qualificação estudantil, através de universidade, cursos técnicos, só pode melhorar a condição de vida das pessoas.